O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. O posto de combustíveis Ipiranga foi alvo de criminosos na noite de domingo 23 de abril em Tapes. Segundo informações, dois criminosos usando uma toca ninja e capacete chegaram ao estabelecimento em uma moto com aros de magnésio. Um deles anunciou o assalto e rendeu dois funcionários. Um dos frentistas foi obrigado a permanecer deitado no chão durante a ação. Os bandidos levaram do estabelecimento um valor em dinheiro ainda não informado, além de cigarros. Os indivíduos só efetuaram fuga no momento em que o cliente chegou para ser atendido. A brigada militar efetou buscas, mas nenhum dos indivíduos foi localizado. A Polícia Civil segue investigando o caso.